Tem bastante coisa pra explorar. Chate, é agora! Eu acho. Não, não é agora não. Quem é você? Alô? Eu não tinha, eu não esperava por isso. Eu não esperava por isso. Não é interessante. Quer dizer, eu não sei explicar. Quem era aquela? Elevador quebrado. Senhores... Senhores hóspedes. O circuito do painel do elevador está com defeito. E logo será adquirido para a realização da manutenção. O problema está no painel externo do sexto andar. E o elevador encontra-se travado neste andar. O eletricista predial já está no nosso hotel. E o problema será sanado em breve. Ai, Nicolas! Esse é o Fobia, o jogo. Ele é um jogo brasileiro, tá bom? Ai, eu não sei falar, desculpa. Mas ele é feito por desempenho. Talvez eu não consigo, mas é que eu estou com medo, desculpa. Mas ele é BR, tá bom? Do Brasil, tá? A demo dele vai ficar disponível dia 31. Na Steam. Para quem quiser jogar. Nossa, meu coração está acelerado. Quem puder apoiar, eu agradeço muito, muito, muito. O link está aqui no chat, que eu não lembro onde fica. Mas está aí no chat. É BR de um brasileiro, mano. Quer dizer, é BR brasileiro. Nossa, eu vou dar um negócio, eu juro pra vocês. Ai, vou andar. E o elevador encontra-se travado neste andar. Ele precisa predial... Já li, né? Tá. Por favor, utiliza a escadaria. Já concluída. Pedimos desculpas pelo inconveniente. Assinado em direção do Hotel Santa Stifna. Respira. Ah, é. Tinha coisas que não apareciam. Olha lá, olha lá. Ó, ó. Ah, não. Isso aqui aparece nos dois mundos, tudo bem. Mas tinha coisa que eu lembro que aparecia na realidade normal. E não aparecia na realidade alternativa. Viva, viva. Viva, viva. Fica eu não sei coisa. Calma que eu não sei fazer as coisas. Mas está cheio de bateria. Vou deixar bem turbinado a minha câmera. Bem supimpona. Vai estilo, mano. Estilo. Vou usar mais um porque eu estou na merda. Pronto. Ele ficou tratado. Ele ficou tratado mesmo. Nem disfarça. Mentira. Mentira, não disfarça mesmo não. Eu poderia não. Mentira, não poderia não. Acerta a ideia. Ai, eu não gosto de aranha. Alô? Ai, está tudo bem. Calma. Melhor, eu giro. Dá um negócio no coração. Menina. Menina. Isso. Ok. Ok. Está tudo bem. Ó. Estamos bem. Bateria carregada. Por que ele está piscando? Para ele. Ele é armazinha. Ai. Ai, quem é? Cara, não assopra, senhora. Eu tenho agonia. Ai, eu pareço Donkey Deadman. Nunca abre esse quarto. É, mano. Olha lá. Don. Don Dead. Open Side. Olha lá. Donkey Deadman. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Don Dead. Open Side. 600. Ok. Poder ter uma passagem. Mas eu acho que agora é nos outros andares. Ai, olha esse barulho da luz. Louca. Ó, pessoa querida que trancou a porta. Eu sei que esse telefone tem um código. Deixa eu... Ai, será que eu vou pegar alguma coisa para cortar esse cadeado? Bom, mas podia destrancar, né, querido, que está aí dentro? Eu não era estupido na hora que eu ia falar. Não é ideal, mas acontece. Aparece! Por que que eu pisquei? Alô? Gente. Para, 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 para. Cadê o bicho morto? Está morto? Está morto. 7 igual a G. 7 igual a G. Tá, então H é igual a 8 7 é igual a G O que que tá piscando? Por que que... Que 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 Não me jogou Eita Eita Não Alô Alô Ai Lembre de salvar seu progresso Não salva automaticamente Peppel Run Eu vou voltar é tudo Eu não sou besta Eu não sou besta, mano Não lembro de ter visto Outro relógio Eu vi outro relógio Alguém viu outro relógio, chat? Ai, eu vou voltar Eu não sou besta Eu já falei que eu vou voltar Que eu não sou besta Eu vou voltar Que eu não sou besta Ai, eu vou voltar, mano Eu não sou besta Ai, eu viro um papagaio, né Verdade Tá, agora a gente prossegue Tá salvo Tá salvo Tá ótimo Tá salvo Tá bem tranquilo Ah Eu lembro dessa sal... Consegui passar? Ai, eu consigo passar Ah, o cartão O cartão de acesso vermelho Informações sobre... Informações... Cartão de acesso Contribuem Para a segurança Dos locais privados do hotel Insira o cartão de segurança No painel de digitação E digite a senha da porta Que deseja acessar O cartão... Os cartões Foram separados por cores Para que não sejam confundidos No momento de manuseio Por segurança Não deixe o cartão de acesso Junto com a senha Quer dizer, ou deixe Eu não prestei atenção Desculpa, eu acho que ele é errado Provavelmente Ou li certo, não sei Esse cartão de acesso Abre a grade Da sala No ossidão De onde está o coelho Central do sextandar Mantenham bem guardado E obrigado Pelo seu importante papel Protegendo esse hotel Saiba Que o maior Que o bem maior Prevalecerá E a vida pura Existirá Por causa de seu trabalho Até aqui Os cartões foram separados Por cores Para que não... Eu voltei, né? Não tá certo Essa é a Via Láctea Revisa como o cosmo Como você nunca viu Tudo que o céu... Calma Tudo que você vê no céu noturno Incluindo todas as estrelas Se encontra nesse mesmo Músculo quadrado Tão bonitinho Tranquilo Perdida? Eu nunca? Você tá louco Você tá louco Como eu gosto Tô de gaze Padrão Uma palavra Padrão Chat Padrão Chat Padrão Não tô entendendo mais nada Das minhas anotações Mas Entendi que eu tô Padrão 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 Ih, eu sou baixinha Não consigo ver ali Cateado Não consigo controlar O meu pop Pop Padrão Padrão Existe Existe um padrão? Será? Calma Padrão Existe Ai Ai Já passou Para, linda Que? Não Louca Não, louca Não, não, não Aqui não tem nada Existe um padrão Existe um padrão É, existe um padrão Um Quem será? Aham Padrão Eu nunca sei falar o nome dele Armistrong 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 Deixa eu falar o nome dele Desculpa Eu não entendo Por que que não abre Por que que não abre Ah, porque existe um padrão Existe um padrão aqui Ah lá Ah lá Ok, esse aqui já foi Porque já foi Vamos lá Vamos lá Vamos lá Existe um padrão aqui Então a gente tem que achar o padrão Para poder abrir Aquela gaveta Certo? Certo Qual que é o padrão? Eu não faço ideia Ah A gente vai descobrir Ai Meus produtores Cara Oh no Eles estão desaparecidos Ah Oh no F F No chat Oh no F F Olha eu aí F No chat Aqui ó 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 Insira sua foto aqui Pode deixar Pode deixar Pode deixar Calma 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 Pronto 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 Nada aconteceu Será que Vezes do 6 do 9 9 do 7 do 9 Oh no Oh no Esse aqui soltou da parede Tadinho Tá Tem um padrão ali Chat Qual será o padrão Tiago eu conheço lá na BGS Muito títimo Muito títimo Como a gente foi feita Sem isso Eles começaram a fazer Desaparecido dia 7 do 3 do 9 Foi encontrado em uma empresa Foi contratado por uma empresa Pra montar seus servidores Desapareceu antes da conclusão do serviço Tadinho Empresa pretende processá-lo Caso ele seja Proencontrado Oh no Desaparecido Dia 2 do 5 do 9 Tocou no teatro central De 13 trilhas Mas não foi visto Saindo da apresentação Oh Integrantes da orquestra Dizem ter visto ele Desaparecendo no ar Oh no O segundo O segundo cartaz É o mais bonito Estiloso 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 Olha como vai Fábio Visto pela última vez Treinando para a corrida Descendo 100 metros Ninguém viu ele saindo Do local de treino Porque ele é muito rápido Isso é comum Pois ele Aí ó Pois ele era muito rápido mesmo Aí mano Eu tô falando Lucas desaparecido Visto pela última vez Perto do hospital psiquiatra Tadinho de Lucas Dênis Foi desaparecido Olha aí ó Você tá desaparecido Te avisaram? Te avisaram Que você tá desaparecido? Não? Oh tadinho Visto pela última vez Perto da delegacia Das 13 trilhas Fantasinhando de Demonidor Ai não Desaparecido Dia 4 do 5 do 9 Última vez visto Cantando no karaokê No centro de 13 trilhas Não foi visto Depois disso Câmeras de segurança Não mostram ele Saindo do lugar Tadinha Porque não saiu Douglas Desaparecido Dia 7 do 3 do 9 Foi visto pela última vez Participando de uma corrida Ilegal na avenida principal Da cidade Oh não Campelo Aí ó Cê ó Cê ó Cê ó Cê ó E aí Desaparecido Dia 5 do 2 De 9 De 9? Hã? Visto pela última vez Na fazenda da família Onde ordenava Vaquinha e Mimosa Não foi visto Desde depois disso Oh não E a vaquinha Sumiu também? Desaparecido dia Gabriel Desaparecido dia 7 do 5 De 1932 Nossa isso faz tempo Oh não Visto pela última vez Indo comprar pão Na padaria Do seu João Será que foi o seu João? Aqui Marco Desaparecido dia 27 Do 4 Do 9 Saiu para ir Ao cabelere Cabelereiro Cabelereiro E não chegou ao seu destino Tadinho Era diferente A roupa de 1932 Né? É diferente E eu Desapareci Não possui foto O que dificulta Um pouco O seu No seu Reconhecimento Atos Portanto Não se sabe Se Ele já Apareceu ou não Na verdade Nem sabemos Se ele sumiu Ai eu adorei Mano Muito bom Muito bom Ai velho Ó O único que desapareceu Há muito tempo A maioria Foi em 2009 2009 2009 2009 2009 1932 Todo mundo foi em 2009 Só ele que foi em 1932 Um Não Sete Oito Nove Não Não faz sentido Meu Não Não vai se enxergar Não vai se enxergar É viajante do tempo É mano Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha o sorrisinho dele Finge que engana Finge que engana Olha lá Ai 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 Uia Desculpa Eu não vi antes Mas Aoronax Seja bem-vindos E muito Muito obrigada Muito Muito obrigada Pelo Calma que eu vou saber falar Pelo Resub Eu sempre Desculpa Muito 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 Obrigada Pelo Resub Pelos Dois 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 Só porque Me conheceu Fobia Seja bem-vindos Fobia Nossa Fobia Eu não vou mentir não Mano Tô adorando Fobia Eu ri muito com isso aqui Fobia Vocês são muito doidos Fobia Oh não Fobia Mas assim Foi o Campelo Que sumiu com a vaquinha Mano É verdade Oh E a Mimosa Sumiu também Ou foi só o Campelo Acontece né Mas tipo assim Tardinha a Mimosa Tati Lembra da gente Achar o Do 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 Enigma Do Príncipe Da Kim Agora vai Eu sou mais preocupada Com a Mimosa Do que eu Ah mano Tem que pensar Na vaquinha Velho Poxa Todo mundo Tá te procurando Ninguém Tá procurando A vaquinha Pense nisso Pense nisso E Mimosa Como fica Mimosa Eu tenho que ir lá Onde tá o coelhinho Do capeta né Se bem que lá É pra avançar Eu acho Eu não sei se eu quero Alô Ih rapaz Ai Então tá Ih rapaz Alô Ai não é aqui Que o coelho vai tá não Ai que bom Eu tô com medo Daquele coelho Não sei porquê Para de agachar Fico agachando Eu tô nervosa Ih rapaz Tati lembra Que aqui tem isso aqui Tô esquecendo o nome Do que que é isso aqui A postura Desculpa Desculpa Arrumei 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 Pegou trauma De coelho Mano Eu não confio Em coelho Desde que eu achei Monty Python Não confio Ai é pequenininho Fofinho Bonitinho Não Depois que ele te der Capitar Mano Alô Eu não vi aqui Até o final Não é verdade Para de medo Deixa de ser bobinha Tá tranquilo Ufa Calma Aqui é depois Aqui é com cartão azul Qual que é o segredo Disso aqui O único número Assim mais diferenciado É o dele 1932 Tadinho Foi comprar pão Na casa Do seu João Pega esse coelho Ó mano Ó mano Ó mano Os pais Estão É lição de vida Cara Tá azul Ai eu não sei se eu quero descobrir Cancela Ai Não tá tudo bem Pra salvar o jogo Acontece O fim dos tempos O fim dos tempos Isso é Deus Menindo a todos Nesse hotel Que pelas Blasfemes ditas Nesse recinto O apocalipse Chegou a todos nós E todos nós Todos nós Vamos pagar Pelos pecados Da sociedade Ponho Ponho Preciso expandir Meu inventário Hein Ponho Deixa eu salvar Na verdade Eu não vou salvar Porque deixei O nosso lá embaixo Acontece 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 Ah Cabelo Um descanso Muito obrigada Por ter aparecido Fico muito feliz E Depois me avisa Se a mimosa sumiu Tá bom F Pela mimosa Tadinho Tadinho Boa noite Bom descanso Muito obrigada Por ter aparecido aqui Ah mano Poxa Tem que pensar Na mimosa É tipo o moço Que vai comprar pão Com o seu João Seu João? Era o seu João? Era o seu João Ele sumiu Mas e seu João? Como é que tá? Menina fantasma Não sabemos Quem é a menina Nem de onde veio Só sabemos O quão difícil É passar os dias Esperando ela aparecer A qualquer momento O Clovis Do 611 Clovis Adorei o nome dele Por isso que eu vou escrever Clovis 611 Notou algumas coisas Quando ela aparece Repetidamente Some do nada Ah não Some Nada acontece Porém Quando ela fica Por muito tempo É como se conseguisse Sugar as luzes Não a eletricidade Mas a luz mesmo Outro padrão Que nem Que Que quem notou Foi o doutor Do 608 É que assim Que ela suga Essa luz Permanece Entre a gente Por 2 minutos Depois some Como se nunca Tivesse estado Aqui Algo que Não foi difícil Perceber Foi que ela libera Algum tipo de energia Ou radiação Que é prejudicial Para nós Todos aqui Já nos ferimos Por causa De sua presença Se você a ver Apenas corra Oh não Corra por sua vida Oh não Oh não Não sabemos Quem é menina Só sabemos Que é a fantasma Oh não Ai meu Deus Ai eu vou ter que correr Ai meu Deus Tupiu Ai Vai lá Ai mochila Oh glória Ai mais um espacinho Relaxa Relaxa Tá tudo bem Calma Calma Ela achara Escondida No outro mundo Ai eu tô aqui Tá eu tenho que parar De falar baixo Ai eu tô falando Ai quer ver Ah não Ela aqui Ela não coisa Aqui Não sei Ela não coisa aqui Né jogo Ele falou que é lá embaixo Só É no outro andar Só né jogo Uhum Ela falou que Né Falou que era no sexto É verdade Ai eu não vou conseguir Salvar o jogo Eu não vou conseguir Salvar o jogo Eu não vou conseguir Salvar o jogo Eu tô com medo Eu tô com medo Eu tô com medo Se esconde Ai Quero me esconder Ela vai aparecer Ela vai aparecer Ela vai aparecer Ela tá atrás de mim Ela tá atrás de mim Aqui é a sala segura Me deixa Ai Deixa essa porta Ai eu posso Ela tá aqui Ela tá aqui Ela tá aqui Ah não Olha eu Louca Tentando abrir o cadeado Pensando que era o baú de resgatinho Acho que eu tô meio louca Ah quando faz isso é porque ela apareceu Alô Moça devolve as luzes Luzes Não sei falar Não tô tranquilo Tá tranquilo É eu sou obrigada a descer Eu acho Vamos lá Alô Opa querida Tudo Não Ah mano Olha lá o coelho Eu tô presa Calma 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 Eu vou salvar o jogo Porque eu não sou boba Eu vou salvar o jogo De novo Ai me assustei Não tô tranquila Fala pra menina sair dali Ela não me escuta O coelho vai pegar ela Ah mano Tem que avisar Não é verdade Ai eu tô com medo Ai minhas sombras O que é isso Ah mano Agora eu tô com medo Ela não me machucava antes Por que que agora Ela não me machuca Porque ela ficou má Será que o tempo ficou mal Quer dizer Eu não sei o que eu tô falando Tô nervosa Bota aí o relógio Cacete Ai calma Não tô tranquilo Tá ótimo Tô bem Ederado Mostrando a sua verdadeiridade Será que compensa levar comigo? Acho que compensa Nossa Dá pra carregar coisa aqui Ó Espera só Já 1.17 Por que que tá Não tá ótimo Acontece Acontece Vambora 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 Tá tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo É verdade né Podia já deixar na sala do baú É verdade É verdade É verdade Ó mano Eu não sei porquê Mas esse jogo me dá um negócio Me dá tanto um negócio Não, 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 não Vou deixar aqui Não sei como Não sei como te informar Ederado Não sei Não sei Não sei Estamos prontos Chat Ah mano Eu sinto que tem coisa aqui Que eu precisava saber Seis Sete Três Cinco Cinco Dois Ai Tirites Não O que foi O que foi que o Dani Tá tendo um negocinho Do coração Parece assim Que a gente já usou Só vai Ai mano Calma Eu tô te deixando Porque você tá com medo Porque você tá com medo do coelho É que eu perdi mesmo O que que tá acontecendo Não me decapita Não me decapita Eu sou tipo o cavaleiro negro Mano Se eu tirar minha perna Eu vou continuar feliz Ai Vou pro lado errado Eu não quero tirar o olho dele A gente quer fazer alguma coisa Ai O hotel parece sem energia Mas aqui no meu quarto Ainda tem luz É verdade Por que que eu imitei um sotaque Eu não vou parar de olhar pra ele Olha a cara dele Olha a cara dele de falso Ele vai muito me atacar pelas costas Eu vou ficar assim Tudo bem Ai tá iluminado Graças a Deus Ai eu tô nervosa Calma Os Vários Mundos Volume 3 Como é a voz de Deus É a voz do povo Ai ele tá ali ainda Ai graças a Deus Se eu fizer isso Ele vai tá ali ainda Ai graças a Deus Vai continuar sendo empate Ele tá ali ainda Ah Rafa Eu não tava esperando Que ele ia falar naquela hora Ele podia ter me avisado Olha eu vou falar agora Me assustou Me assustou Sério Ai para bobinho Mensagem ao futuro Mensagem ao futuro Destinada a Dezoito Dezoito Zero nove Zero nove Zero nove Ai para É meio rica Ai desculpa Tudo bem Ok Nessa data Nosso caçador deve ter conseguido escapar do subsolo Ele certo Ele certo Ele certo E com ele alguns outros em modificação Ele certo Ele certo Essa é uma consequência esperada Porém não previsível E como possíveis níveis de aleatoriedade pode Calma Aleatoriedade Por ter vidas em questão Tá zoando Ai que triste F no chat Mano Nossa eu não sabia Nossa que triste F Um tempinho de excelência Para ele Ok Passou um minutinho Evento Não passou um minuto Mas passou um tempinho Eu estou rasgando papel O evento representa uma porcentagem grande de ocorrer Presente em pelo menos metade de outras alternativas observadas e testadas Sendo assim o caçador e os que estão em modificação Foco foco Os caçadores estão em modificação Podem se tornar uma variável Alternando a continuidade do progresso linear que buscamos Caso isso aconteça Será preciso uma intervenção Mas sem alteração das linhas principais Portanto É aconselhável estar com os dois braceletes ativos Lembre-se Se as variáveis saírem do controle Eu irei intervir E como esperado Acontecerá uma substituição controlada Mas não se preocupe E saiba que o bem maior prevalecerá E a vida pura existirá Por causa de seu trabalho até aqui Christopher 1943 Sei lá, vou anotar Vou pôr Cris 1943 O cachorro louco O cachorro louco Foco 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 Pra mim é foco 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 Beleza, beleza Não vou me encher que talvez seja O coelho tá lá Eu posso interagir com o coelho Quero morrer, né Pra interagir com um bicho desse Calma, ele tá tranquilo Tá ótimo, calma Ele tá tipo Boa assim Ah, outro painel Será que é a mesma senha? Eu acho que não 26 do 9 do 9 Eu risquei a senha Parabéns pra mim Não, não é essa a senha Você imaginou mesmo? E se for do Não Eu apago assim Ah, ok Ainda não temos, eu acho A do Christopher Você também tem do Essa? A do Cris A do Cris é 1943 1943 1943 Não Preciso de mais Dois números Chat São dois números a mais Tô meio desconfiada Mano Tô querendo andar Olhando pra frente Trás Aqui Tem outra coisa O que que tá escrito ali? Os segredos Permanecem Escondidos Por que que eu sinto Que vai dar merda? Alô? Lanterna Chat Não Não Ô meu filho Documento importante Administrador Calma Vamos lá Chat Vamos lá Vamos lá Eu tentei essa ida Ele também não era Caro Administrador Saiba que você terá o Que você terá o apoio Tranquilo, calma Tá tranquilo Caro Administrador Não acontece Não, não aconteceu Saiba que você terá o apoio Para escapar Para escapar em caso De qualquer falha Você será recompensado Por sua devoção E viverá no mundo Melhor a partir de agora Você foi treinado Para saber qual caminho Percorrer Porém Não é obrigatório Decorar todas as combinações Para se lembrar Do código de caixa Dentro desse armário Lembre-se 6 É igual a F A gente tem 7 Que é igual a G E H Que é igual a 8 Ok Pelo seu treinamento Eu sei que essa informação É bastante para você Mas caso não se lembre Um dos nossos seguidores Marcará na descida Para o quinto andar Algo que esclarecerá Mais coisas Abaixo Segue os dados De conversação Do código Ok 7 Igual a E G 8 É igual a H Calma aí Tá certo Tá então a senha seria Calma A senha seria 1 6 4 8 7 1 Acho que é isso Beleza 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 Ok Em casa de flores Lembre-se Que o bem maior Prevalecerá E a vida pura Existirá Por causa do seu trabalho Até aqui Assinado Christopher Opa Não 2 3 4 5 6 7 8 9 Ah Ah ok Vem duas partes 8 Não Na cara de vocês Beleza Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Chate Ah Que eu faço Chate Não Apaga a lanterna Apaga a lanterna Miserável Isso Vamos ver Vamos ver O itáreo cheio Olha o espaço Ali Não Ai É de dois Oh Muito estranho O que será Ai Nossa Fobia Desnecessauro Desnecessauro Para que Ah Não Para que Sabe Fobia Para que Fobia Para que Fobia Fobia Nossa Imaginei ele Correndo Pelo Corredor Para o outro Lado Ai Para De olhar Uma Mochilinha Oh Você pulou Do sofá Mano Esse coelho Ali Ele não é de deus Não Na moral Cadê o baú Cadê o baú É no outro andar É no outro andar Respira Tá tudo bem Deixa eu O que eu tô fazendo Não Seu louco Louca Quer dizer Isso Para de abaixar Nãele Então Ah . É O que An É Nossa, a fobia é que desnecessário, mano. Ai, fobia, vai ter um treco, que é, Zé, o meu Deus. Ai, já matou. Ai. Não, 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 não. Cara, eu estou presa. Sai, 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 sai. Vou chutar. Cadê a passagem que tinha? Aqui Ela ainda tá atrás de mim Nossa senhora Nossa, me deu uns coiso Rapaz Rapaz Tô surdo Desculpa Oi, Red Na minha época Essa menina não era assim não Coiso? Que coiso? Os coiso Eu sei o que eu falei, Rafa Se curtir a letra A gente para o funcionamento Para ir ao elevador Ah, mas eu não quero usar o elevador ainda Então eu vou deixar guardado Meus amigo Cacete Eles É verdade, é verdade Mano Na moral, velho Fazia tempo que eu não sentia uns cagaços desses E aí Obrigado.